Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local Cuidado completo para você e seus funcionários Soluções que combinam com o seu negócio Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio Superar este momento juntos, esse é o plano Já se cadastrou no Cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone Digite Master Supermercados Faça o download do app e inicie o cadastro Escolha entre SMS ou e-mail para ativar Digite o CPF e a senha para fazer o login Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você Master Supermercados Está no Master? Está em casa! Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada Somatom Perspective Dual Energy 128 canais Demonstra resultados com excelência E o mais novo estudo cardíaco e vascular Santa Mônica Comprometida com você Olá! Estamos chegando para o nosso primeiro programa de saúde de 2021 E desejar, desejamos a todos vocês um ano repleto de muita saúde Muita cautela, muita prevenção, muito cuidado Já que estamos vivendo uma época de pandemia E para falar um pouquinho sobre A pandemia e também sobre Tratamento oncológico Nós convidamos o Dr. Alisson Castanho Que é médico oncologista E a gente vai falar um pouquinho sobre este assunto Vamos falar um pouquinho de saúde Para que você fique bem informado Para que você tome sempre Todas as medidas De prevenção para cuidar da sua saúde Bem-vindo, doutor Muito obrigado Um bom dia a todos Primeiro programa do ano Então é um imenso prazer estar aqui E poder contribuir nessa questão de saúde Como um todo Que é uma área que também faz parte da minha atuação profissional Doutor, nos últimos anos A gente escutou muito falar que os casos de câncer aumentaram Em todo o Brasil Neste mês de janeiro a gente fala um pouquinho sobre o câncer de colo uterino Que também é um câncer bastante severo E pode ocasionar óbitos se a paciente não buscar o tratamento O que aconteceu que tantos casos de câncer surgiram? É que assim, em relação aos casos de câncer O que a gente pode também observar É que a gente melhorou o diagnóstico A precisão dos diagnósticos E os exames que nós temos de prevenção secundária Os exames que a gente tem de rastreio Por exemplo, em relação ao câncer de colo uterino Nós temos a citopatologia oncótica Que é o exame do papanicolau Que as pacientes devem fazer o exame Geralmente anual Que a gente coloca a partir de uma determinada idade E esse exame, bem como Em relação também Podemos citar como exemplo O câncer de mama Você melhorou muito A capacidade de diagnóstico dessas doenças Então os métodos de prevenção Nós conseguimos, de certa forma Melhorar eles E também porque Uma questão também Que contribui pelo aumento do número de casos de câncer É que nós estamos vivendo mais E o câncer está relacionado Com a questão do envelhecimento Um principal fator de risco é o envelhecimento Claro, você tem Em relação ao câncer de colo uterino Você tem a infecção com o HPV A maioria dos casos 99% dos casos Estão relacionados Com a infecção do HPV Que é prevenível também Que tem vacinação Hoje Então Esse conjunto de fatores Que a gente tem Esse conjunto de fatores Que a gente tem Faz com que Aumente o envelhecimento A precisão no diagnóstico As medidas públicas Que a gente tem De saúde pública Que visam o diagnóstico precoce Porque realmente O impacto sobre essa doença Está no diagnóstico precoce É verdade E quando a gente fala Em tratamento Hoje a gente sabe Que no mercado Está disponível Diversos tipos De tratamento Como é classificado O tratamento Para determinado paciente Hoje a oncologia Ela é Digamos assim Dentro da medicina O que mais a gente consegue Fazer com uma medicina De precisão Então o câncer Hoje ele Além de ser multifatorial A gente tem as pessoas Perguntar Qual que é a causa Do câncer Qual? Ela é multifatorial Certo? Tu tem Fatores ambientais Tu tem fatores intrínsecos Do paciente Tu tem fatores Relacionados A exposição A determinados agentes Então Vamos pegar No geral Assim No geral O principal fator de risco É o próprio envelhecimento Do paciente O próprio envelhecimento Dele É o fator de risco E no decorrer Da nossa existência Nós sofremos Processos mutacionais Próprios do envelhecimento Celular A célula tem A gente tem Mecanismos de controle Dentro da nossa célula Mas o que que acontece Esses mecanismos De controle Eles têm Determinadas falhas E isso por si só Pode desenvolver Uma célula anômala Que ela vai se Indiferenciar E vai desenvolver Um determinado câncer Então Bem como O entendimento Do câncer É multifatorial Hoje Também nisso Às vezes As pessoas perguntam Só Uma questão Que também Acaba despertando A curiosidade O câncer Ele é hereditário Na grande maioria Das vezes Os cânceres hereditários É em torno De 5 8 A 10 Por cento Aqueles cânceres hereditários Que são herdados Que eu tenho Uma determinada Mutação genética Que são das minhas células Germinativas Que a gente Que a gente fala E que eu vou passar Para o meu paciente Principalmente Hoje A gente tem Principalmente relacionado Aos cânceres de mama Principalmente relacionado Aos cânceres De próstata Pâncreas Ovário Tu tem essas mutações Que são De intestino Também Que elas podem ser Passadas Essas mutações Mas que Como eu disse Num contexto geral A maioria Dos casos Que corresponde A isso São 8 A 10 Por cento Então Para vocês entenderem Para a gente até conversar Nessa questão Se o diagnóstico Bem como o entendimento Do câncer É multifatorial Então A gente também Tem que perceber Que o tratamento Dele Ele é integrativo Hoje você envolve Diversos profissionais Que tratam esse câncer Buscando uma medicina De precisão Eu trato O câncer Daquele paciente Então Nem todos os cânceres De mama São iguais Eles tem Subclassificações Tanto na questão Do estadiamento No grau De Essa doença É uma doença Localizada Por exemplo É uma doença Avançada Quanto no contexto Biológico Dessa doença É o seu câncer É um DNA Diferente É um paciente Diferente É um sequenciamento É uma constituição Genética Desse paciente Diferente Então Hoje é muito importante A integração De vários profissionais Entre eles O oncologista clínico Que é responsável Por esse planejamento É responsável Pela A integração Das equipes Muitas vezes Entre cirurgião Entre radioterapeuta O patologista É uma peça fundamental Em muitos casos A classificação genética Também desse paciente Eu vou precisar Então entra até o geneticista Entra até o mandar Para um laboratório Ah, esse paciente Tem que fazer Uma pesquisa De uma mutação genética Ah, esse câncer dele Entra dentro De fatores de risco Que a gente classifica A gente leva em consideração Idade Muitas vezes Que o câncer surgiu A gente vai levar em consideração O histórico familiar Desse paciente Ah, teve um parente de primeiro Segundo ou terceiro grau A idade com que esse paciente Ou que esse familiar Teve o câncer Ou daqui a pouco Esse paciente Chega para a gente E diz Ah, não Eu tive dois Estou no terceiro câncer Ah, eu tive dois tipos de câncer Então São dados Que nos Sucintam De certa forma A pensar A gente tem hoje Guidelines que nos ajudam A gente tem protocolos Que nos ajudam A pensar Não, esse paciente Pode estar relacionado A um câncer hereditário Então esse paciente Necessita De um painel genético Que pesquise Os principais genes Que estão implicados nisso Por quê? Aí não entra só Uma questão terapêutica Hoje Temos Medicamentos Que bloqueiam Essas determinadas mutações Mas também É importante A gente ter Essa classificação Genética Desse paciente Se esse paciente Estiver Principalmente Relacionado A um câncer hereditário Por quê? Porque eu tenho Métodos de prevenir Que ele venha Desenvolver Um outro câncer Futuramente E também Fazer o aconselhamento Daí eu tenho que Aí que está Eu tenho que encaminhar Esse paciente A um geneticista Ou a um oncogeneticista Para que ele faça Esse aconselhamento Familiar A partir de uma determinada idade Com a filha Fazer todo o rastreio Com a família Vou ter que rastrear Os irmãos As irmãs Tu entende? Isso, claro Isso daí já Vai um pouco além Do oncologista No sentido O oncologista Ele tem essa importância De pensar nisso Classificar Mas eu vou ter que mandar Ele para um geneticista Ou para um oncogeneticista Para fazer essa parte Do aconselhamento O sucesso no tratamento Influencia Com a idade Do paciente? Em que sentido? Pacientes De 30 anos Que tem um câncer Pacientes de 70 anos Que apresentam um câncer Qual é o mais fácil De ter um resultado Positivo Um resultado de sucesso? Ah, isso depende De muitas questões Que nem Um paciente de 30 anos Eu tenho que pensar Num câncer Relacionado A hereditariedade Já pensar nisso Um de 70 Por exemplo Eu penso Num câncer Relacionado Já ao próprio Processo de envelhecimento Que vai nos predispondo Todos nós temos Um risco De desenvolver Determinados cânceres Por exemplo No decorrer Da nossa vida Lá O risco médio De uma mulher Desenvolver câncer de mama Por exemplo Em torno de 12, 14% Esse é um risco médio A grande maioria Da população Você tem Determinados normogramas Que classificam isso Que são tabelas De risco Que você vai fazendo Algumas perguntas Você tem Softwares Que fazem isso Mas assim Num modo geral O que a gente entende Que 12 a 14% Tem um risco De desenvolver Câncer de mama A partir de uma Determinada idade Até uma Determinada idade Até lá Os seus 75 80 anos A partir dos 40 Então tem um risco médio Esse se chama Um risco médio Por isso Que se determinam Determinadas medidas De ação pública Que visam A diminuir Esse impacto Ou que eu faço Diagnóstico precoce Por isso que eu vou lá A sociedade brasileira Vai dizer Tem que fazer exame De tanto em tanto tempo O Ministério da Saúde Vai falar Você deve fazer A partir dos 40 anos Depois a partir De 50 anos Faz a partir dos 40 anos De dois em dois anos Depois a partir de 50 anos De ano em ano Tem divergências Em algumas questões Em algumas sociedades Preconizam Um exame mais antecipado Outras Preconizam Em cima de 50 anos Umas preconizam De dois em dois Umas preconizam Anualmente Você tem algumas Divergências pontuais Nisso Que tudo são baseados Em estudos Em análises Em meta-análises Que são feitas No decorrer Pegam um número grande A maioria pega Número grande De pacientes E vão vendo Esse rastreamento No impacto Sobre a doença Na vida Daquele paciente Então Essas maneiras De fazer Esse rastreamento São uma maneira De você fazer Um gerenciamento Público De uma doença Que tem um impacto E vai causar Um agravo Sobre uma determinada População Que tem um determinado Risco Então eu consigo Hoje De certa forma Fazer isso Mas em questão Assim da idade A idade é muito importante Às vezes na intensidade Do tratamento Apesar que hoje Mudou muito Isso Os tratamentos Melhoraram Mas muito Que vai me Qualificar Esse tratamento Bem como O resultado Dele É essa análise Multifatorial Essa análise Multifatorial E dependendo Do tipo Do câncer Como eu te disse Hoje Cada paciente É um paciente Então nós vamos Estudar individualmente Individualmente Cada caso Ele é planejado Estudado individualmente Às vezes os pacientes Dizem Bah Eu fiz Essa quimioterapia Mas o outro Não fez A quimioterapia Eu precisei De rádio Eu não precisei De rádio Ah eu fiz Uma cirurgia Que tirou A mama inteira Mas eu fiz Uma cirurgia Que tirou Uma parte Da mama Então isso se chama Medicina De precisão Até o caso Da perda De cabelo Tem pacientes Que faz o tratamento E não perdem Sim Dependendo Do tipo De quimioterapia Que eu vou usar Dependendo Eu tenho algumas Intervenções Que eu posso fazer Você tem As tocas térmicas Também Claro Você tem Alternativas O tratamento Hoje Bem como Você Abordar As intercorrências Em relação Ao tratamento Elas se diferenciam Muito De acordo Com cada paciente De acordo Com o arsenal Terapêutico Que eu tenho Disponível De acordo Com o que Eu posso Utilizar Também Ok Muito bem Estamos apresentando Nosso programa Viver com Saúde Lembrando a todos Vocês Que na hora De pensar Na sua alimentação O Master Supermercados Tem uma linha Completa De alimentos Fitness Orgânicos Sem lactose Sem glúten Para que você Tenha uma saúde Equilibrada Então Não esquece Dá uma passadinha No Master E faça as suas compras A gente vai para um breve intervalo comercial E já retorna Ressonância magnética Santa Mônica Imagem Bem-vindo ao futuro Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana E ressonância cardíaca E ressonância cardíaca Faça seus exames conosco Santa Mônica Imagem Confiança no diagnóstico por imagem Já se cadastrou no cliente Master Mais vantagens Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone Digite Master Supermercados Faça o download do app E inicie o cadastro Escolha entre SMS ou e-mail para ativar Digite o CPF e a senha para fazer o login Escolha a loja de sua preferência E confira as super ofertas do app Que preparamos para você Master Supermercados Está no Master? Está em casa! Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa Tivemos uma grande virada Mas foi preciso ressignificar Decidimos nos unir ainda mais E agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia Aceleramos novos projetos Com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto Você continue cuidando da sua saúde Da sua empresa E das pessoas que trabalham nela Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou Unimed Erechim 49 anos Superar este momento juntos Esse é o plano Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim Na hora de pensar num plano de saúde A Unimed tem todos os planos que cabem no seu bolso E que combinam com o estilo de vida da sua família Pensou em plano de saúde? Dá uma ligadinha para a Unimed 3-520-61-00 Eu vou aproveitar esse espaço para mandar um abraço Para o Dr. Juliano Sertori Para a Carol também, nossos amigos Doutor, Dr. Alisson trabalha lá juntamente com o Dr. Juliano Com a Caroline, com a Carol Com toda aquela equipe que é muito atenciosa Uma das clínicas mais conceituadas Quando se fala em tratamento e prevenção do câncer Doutor, a gente estava falando um pouquinho aí Sobre o fator de idade E também tem aquela questão assim Que eu já ouvi de vários pacientes Que fizeram o tratamento de câncer Ficaram com a saúde restabelecida E depois de um ano, dois O câncer voltou O que que se justifica essa volta? Esse reaparecimento? Assim, não quer dizer que você tratou um câncer Que você vai ficar isento de tê-lo de novo Por quê? Existe uma taxa que a gente chama de uma taxa de recidiva De se o paciente recidivar a doença Ou ter mesmo um novo câncer Então, muitas vezes, isso a gente consegue analisar Analisando o tipo de câncer que aquele paciente tem Ah, em que estágio que aquele câncer estava? Então, a chance de recidiva, muitas vezes, vai aumentar Dependendo do estágio que o câncer estava Certo? Então, a gente sabe que Pensando, muitas vezes, em tratamento curativo O ideal é sempre o diagnóstico precoce O ideal é o diagnóstico precoce Tanto que tem pacientes que, às vezes, não precisaram de quimioterapia Sim, a doença era uma doença tão inicial Ou um biotipo celular Que era um biotipo celular Que não iria se beneficiar tanto da quimio Enfim, a gente analisa isso Num contexto geral Isso é aquilo que a gente vem conversando É uma medicina de precisão E esse paciente, consequentemente, a gente vai dizer Não, não precisa fazer quimio Ou precisa fazer quimio O acompanhamento, muitas vezes Mama, no passado, a gente acompanhava há 5 anos Antigamente, hoje, a gente acompanha há 10 anos Então, a gente sabe que alguns tipos celulares de mama Alguns tipos específicos Têm uma chance de retornar Mas a chance deles recidivarem É no segundo e terceiro ano Agora, a gente sabe que tem cânceres que vão recidivar Um terço recidiva até o quinto ano Um terço pode recidivar do quinto ao décimo E depois do décimo ano Ainda um terço desse tipo de câncer De mama Que é um tipo que a gente classifica A, os luminais A, os luminais B A gente tem uma classificação Podem recidivar depois de um terço Então, bota lá 30%, 33% Podem recidivar depois até mesmo de 10 anos Certo? Então, por isso que a gente faz alguns métodos Que a gente tem de acompanhamento A gente mantém esse paciente em acompanhamento A gente faz alguns medicamentos que diminuem isso Não para todos, né? Para aqueles pacientes que vão Específicos Específicos Que a gente fez um estudo da célula Aquela célula com câncer Quando se retira o câncer É feito um estudo Para ver se tem alguns determinados marcadores Por exemplo, no câncer de mama É receptor hormonal positivo Tem um tipo de alguma mutação Que pode ter algum medicamento Que a gente pode usar Para impedir que esse câncer recidive Ou mesmo para tratar essa doença Quando ela já está avançada Então, hoje a gente tem Essa disponibilidade Porque a gente tem os instrumentos Que chegam a me classificar muito bem isso Tanto que a gente tem, em alguns casos Até mesmo calculadoras Que vão me dizer assim Ah, o estágio clínico dessa doença É o estágio 2 Mas o comportamento biológico dessa célula Pode se comportar tanto como Estágio clínico 1 Como estágio clínico 3 Então, hoje se estuda muito isso Se analisa muito isso A gente procura esse entendimento Porque isso muda sim Como vai ser a minha conduta Em alguns casos A gente pode fazer alguns painéis genéticos Também Para ver se essa paciente Vai ter o benefício De fazer a quimio ou não Certo? Então, tudo depende Do que a gente tem disponível É verdade E hoje a gente sabe que no mercado E a tecnologia A ciência Elas evoluíram muito Nos últimos 10 anos Antigamente, quando a gente falava Em alguém com câncer A gente já pensava Na morte da pessoa A gente não pensava Que ela teria uma sobrevida Hoje já não Hoje o câncer é tratável E a pessoa tem uma vida normal Após o tratamento Novos tratamentos surgiram também Menos agressivos Por exemplo A imunoterapia Ele é menos agressivo? Sim Em diversos aspectos Ele é menos agressivo Ele pode desenvolver Algumas reações adversas Que muitas vezes Podem ser mais graves Mas na maioria das vezes Ele é um tratamento Muito mais bem tolerável Então a imunoterapia Mas não é todos os pacientes Que se beneficiam Da imunoterapia Hoje botamos assim 40% dos pacientes Se beneficiam da imuno A imuno É um tipo de tratamento Que busca Digamos assim Vamos numa explicação Reativar o sistema imunológico Para que ele mesmo Possa voltar a combater As células oncogênicas Ele mesmo Volte a combater Essas células Porque o câncer Ele desenvolve Com o tempo Uma capacidade Que a gente chama De desenvolver Um processo De tolerância imunológica O nosso organismo Nossas células Nossas células do sistema imune Elas têm uma vigilância imunológica Muitas dessas mutações Que acontecem na célula As responsáveis Por combatê-las Ou para excluir Essa célula Que teve uma mutação E desenvolveu Um caminho errado Nós estamos lá Desenvolvendo um processo De construção celular Então o nosso organismo Ele tem mecanismos Para ver se Ah, essa célula Está tendo O seu processo De desenvolvimento Correto Se ela está Com dificuldade Em algum ponto Eles têm meios De reconhecer isso E acionar o sistema imunológico Para combater Só que o câncer Com o tempo Ele desenvolve Mecanismos Para expurgir disso Essas células Às vezes Que sofrem Esse processo De mutação Então ele entra Num processo De tolerância imunológica Então o próprio sistema imunológico Começa a não reconhecer Essa célula Como uma célula diferente Como uma célula errada Digamos Então o que a gente faz Com a imunoterapia A imunoterapia Bloqueia determinados pontos Que a célula Oncogênica Desenvolveu Essa célula mutada Essa célula errada Desenvolveu E faz com que O nosso sistema imunológico Começa a atuar De forma vigilante De novo E comece a combater Então hoje Muitos tratamentos Mudaram bastante Hoje existem combinações De quimio e imunoterapia Existe Manutenção Com imunoterapia E sem contar O que a gente tem Também de terapia alvo Por exemplo Hoje no Brasil Se eu não me engano Tem aprovado Para pulmão Em torno de Nove Nove Oito Nove Nove Mutações Terapias para mutações alvo Que eu vou lá Eu pesquiso Na célula Faço um painelzinho genético Lá E pesquiso nessa célula Determinadas mutações E tendo essa mutação Eu tenho uma droga Um medicamento Que atua diretamente Bloqueando essa mutação Então você tem isso Em pulmão principalmente A gente tem muito disso E em várias outras áreas Então muito depende também Alguns tratamentos com imunoterapia Se eu tenho um marcador Para me dizer Se esse paciente vai responder Em imunoterapia ou não Você tem A gente pede lá O marcador específico Que tem na célula lá Para ver se ele vai responder ou não Você tem hoje estudo Diferentes tipos de marcadores também Então o que está acontecendo? Hoje a oncologia É a área que mais se pesquisa no mundo Por quê? Porque o câncer Em muitos países Ele já ultrapassou As doenças cardio-cérebro-vasculares Como principal causa de morte Já ultrapassou Nós aqui A previsão é Em 2033 Em 2040 Ali a gente ultrapassa isso Por quê? Porque nós estamos sendo Nos tornando uma população De velhos Estamos virando idosos Enfim Estamos vivendo mais Com melhor qualidade de vida E como a gente conversou antes Um dos principais fatores De risco é o envelhecimento Se a gente pegar os estudos Os dados A causa específica Quando você exclui Todas as outras causas De morte E vai só no impacto Que o câncer tem A causa específica De morte por câncer Ela vem diminuindo Nos últimos 30 anos Em torno de 1% ao ano Então ela diminuiu Por quê? Melhorou o diagnóstico Melhorou a precisão Do tratamento Em muitos casos Está virando Uma doença crônica Sim Então as pessoas estão Convivendo com câncer Em muitos casos Não morrendo mais Tanto de câncer É isso que O tratamento Bem como esse conjunto Desse tratamento Multidisciplinar Que envolve diversos profissionais Com visões específicas Que buscam Nessa integração Nessa medicina de precisão Faz com que Estejam melhorando demais E hoje o câncer Em muitos aspectos Ele pode ser visto Como uma doença crônica Até pouco tempo Quando se falava Em buscar um tratamento Para câncer As pessoas saiam de Erechim Iam a Porto Alegre Iam para Santa Catarina Buscavam outros campos Para serem tratados Hoje nós não precisamos Mais nos deslocar Para grandes centros Erechim é referência No tratamento do câncer? Com certeza Erechim é um grande centro Você tem uma gama De profissionais Altamente qualificados Tanto na oncologia clínica Diversos colegas Nós temos aqui Com excelente qualificação Nós temos na parte Da cirurgia oncológica Excelentes colegas Parte nas subespecialidades Você tem mastologistas Você tem cirurgiões Do aparelho digestivo Então Erechim Comporta hoje Todas as especialidades Que precisam E estão focadas No tratamento do câncer Radioterapia Nós temos Um dos melhores aparelhos Do estado Em radioterapia Que nos possibilita Fazer radiocirurgia Coisas que você Só encontra Muitas vezes Em Porto Alegre E nós temos hoje Esse aparelho Aqui em Erechim Então nós temos Os profissionais Envolvidos Nesse tratamento Nós temos Neurocirurgiões Nós temos Todas as especialidades Em Erechim Então hoje Você não precisa Sair daqui Para ter um bom tratamento Você não precisa Literalmente A gente não precisa Sair daqui Tanto no setor privado De convênios Quanto no setor público E sem contar Os nossos hospitais Também Hospitais altamente estruturados Nós temos Grandes instituições Entre elas A gente cita O Hospital Santa Terezinha O Hospital de Caridade Citamos o Hospital da Unimed Citamos a Santa Mônica Você tem Grandes instituições Hoje Que são altamente Qualificadas E tem esses profissionais Todos envolvidos E que tem condições De dar um excelente tratamento Em Digamos assim Em tudo E principalmente Em se tratando Na parte oncológica Doutor O senhor trabalha Diretamente também Com pacientes Covid Qual é a recomendação Nesse exato momento Nesse início de ano Para as pessoas Em relação ao Covid O que a gente pode esperar Daqui para frente Olha A gente está Hoje É dia 11 Dia 11 A gente está no dia 11 A princípio Os casos diminuíram Certo? A gente está Numa fase boa Da doença E nós estamos torcendo Torcendo E temos a nossa fé De que Que fique assim Certo? A gente quer que isso Fique assim Que está chegando A vacinação Estamos chegando Com a vacinação No fim Dessa pandemia E assim Vamos chegar No fim dessa pandemia Que um ano Vai se dar um ano Já Passou um ano Então Foi difícil Está sendo difícil Mas nos ensinou Muitas coisas boas Que são importantes Para nós E foram importantes Para o nosso crescimento Como ser humano O que a gente pode esperar Agora Que Dê uma primeira semana Da volta Das festas E talvez Na semana Frente Pode ocorrer Esse aumento Do número De casos Daí acontece isso Aumento Do número De casos A gente pode ver Isso A gente não quer Isso E estamos Talvez Torcendo E esperançosos De que A nossa População De Erichin Da nossa Região Aqui Talvez Foi mais Uma população Que procurou Seguir mais As medidas De precaução Certo Que evitou As grandes aglomerações Estamos confiantes Nisso Porque Por enquanto Estamos numa fase Boa Onde os casos Estão diminuindo As internações Diminuíram Mas a gente pode ter Daqui a uma semana Ou nessa semana Já começar A aumentar O número de casos Daí dá uma semana Aumentam as internações Daí dá mais Uma semana Aumentam a gravidade Dessas internações E daí Lotam os leitos De UTI De novo Como aconteceu Ali Em novembro E depois Transcorreu Dezembro Metade Até metade De dezembro De 15 20 Então pode ser Que aconteça isso Mas nós estamos Confiantes E a gente está Esperançoso De que De que não vá Acontecer isso A gente não vá E que a nossa População Foi Responsável Foi Pensou no outro Agiu Pelo 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 jeito correto De se colocar De se colocar no lugar Do outro E evitou E daí É mérito de quem É mérito de todos Isso se acontecer Isso da nossa cidade Ficar isolada Nesse contexto De não aumentar O número de casos De a gente conseguir Realmente Chegar ao fim Dessa pandemia E agora Vindo a vacinação Não tendo aquele Pico novamente Que a gente Muitos profissionais Estavam prevendo Para janeiro Se a nossa cidade Conseguir Se isolar disso É mérito de todos Que realmente Agiram pelo Pelo correto Isso aí Doutor Muito obrigada Por ter vindo Conversar com os nossos Telespectadores Falar um pouquinho De saúde E da importância Da gente Ter bons hábitos Tanto de alimentação Como de atividade física E também se cuidar Nesse período De covid Obrigada Certo Eu agradeço A oportunidade De estar aqui Sempre podem contar Comigo E também queria Colocar que é importante Os pacientes cuidarem De si mesmo Nós temos os profissionais A acessibilidade A saúde Hoje Ela é Ela é muito fácil Antigamente Você tinha restrições Era difícil Você ter consulta Com um médico Era difícil Você ter especialistas Que estivessem disponíveis Hoje você tem Então melhorou muito O profissional Você tem esse profissional A disposição Você tem os meios Através mesmo Da saúde pública Para prevenção De doenças Então é importante Que a gente faça A nossa parte Buscar a consulta Buscar o aconselhamento Buscar a prevenção Hábitos Isso tem vários estudos Mostrando isso O impacto Por exemplo Sobre a atividade física Na diminuição Na diminuição Da incidência Das doenças E do agravo Dessas doenças Tem diversos estudos Mostrando isso O não tabagismo O não consumir álcool Ou o consumo Moderado Moderado Então você tem Neoplasias Por exemplo O mama está muito relacionado Você tem trabalhos Mostrando isso Que na questão da mama Está relacionado Ao consumo de álcool Certo Então o que a gente aconselha É que as pessoas Mantenham hábitos saudáveis Aquela Que já é antigo Mente saudável Corpo saudável Espírito saudável Façam coisas Que busquem Bons pensamentos Bons sentimentos E consequentemente Boas atitudes É isso aí E a todos vocês Que nos acompanham Uma boa noite E a gente também agradece A participação No nosso programa Da Santa Mônica Imagem Que é nosso parceiro E agora Nesse início de ano Se você precisa Fazer os seus exames Imagem Não deixe de fazer Na Santa Mônica Lá Os melhores equipamentos Disponíveis no mercado Estão na Santa Mônica Imagem Boa noite a todos Uma nova tecnologia Em tomografia computadorizada Somatom Perspective Dual Energy 128 canais Demonstra resultados com excelência E o mais novo estudo cardíaco E vascular Santa Mônica Comprometida com você Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store Ou Play Store Do seu smartphone Digite Master Supermercados Faça o download do app E inicie o cadastro Escolha entre SMS Ou e-mail Para ativar Digite o CPF E a senha Para fazer o login Escolha a loja De sua preferência E confira as super ofertas Do app Que preparamos para você Master Supermercados Está no Master Está em casa Você tem um plano Para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam Com a saúde da sua empresa E com a economia local Cuidado completo Para você e seus funcionários Soluções que combinam Com o seu negócio Conecte-se com a gente Transforme sua empresa Em um grande negócio Superar este momento juntos Esse é o plano